Música Quando eu olho para a história da igreja, quando eu vejo os grandes vultos da fé cristã, todos eles, os missionários, os mais usados pregadores do passado e do presente, todos eles se sacrificaram pelo Evangelho. Vocês já ouviram falar de David Brainerd, um jovem missionário que foi aos índios da antiga Nova Inglaterra, hoje nos Estados Unidos, um jovem de 27 anos, e ele recebe um chamado para pregar o Evangelho aos selvagens, às margens do rio Delaware, e ele prega para esses bárbaros, e ele vai, e ele ficava com os índios que não hospedavam ele num grande hotel, cinco estrelas, os pregadores de hoje é assim, né, vou pregar num congresso em tal lugar, hotel cinco estrelas, carro fretado do mais caro, não, ele ficava com os índios que fazia ele dormir no chão, e a alimentação dele, ele comia pão emborado, andava a cavalo no meio dos pântanos e florestas dos Estados Unidos, para pregar o Evangelho, para se sacrificar por Cristo, um jovem que diziam que ele mais orava do que vivia, alguém dizia assim, cadê David Brainerd, alguém dizia assim, está orando, era jovem, era inteligente, era talentoso, mas deixou tudo pelo Evangelho, se sacrificou por Cristo, David Brainerd, meu Deus, eu já li o diário de David Brainerd, eu estou indo para a terceira vez, para ler o diário dele, esse menino sai da sua casa, do conforto da sua casa, vai para a floresta, você entende o que é isso? ele ia pregar para os índios e o intérprete dele às vezes estava embriagado, isso é que é fé, isso é que é paixão pelas almas, a ponto desse menino pegar tuberculose, aos 27 anos, deixa a sua noiva em casa, tão formosa era ela, e ele diz, já que eu vou morrer, o médico disse que eu vou morrer, Senhor, toma minha vida e me usa por esses perdidos, nós precisamos ter isso, leiam David Brainerd, conheçam jovens, esqueçam esses pregadores da televisão, leiam a literatura de homens que realmente viveram para o Evangelho, entendam o que é uma igreja poderosa, lá na floresta, quando esse menino chegou, não tinha um cristão, quando ele saiu, ele deixou uma floresta de índios avivados, cheios do Espírito Santo, a ponto de ele dizer, tem índios aqui que adquiriram mais conhecimento em 3 meses de pregação, do que a maioria da igreja da minha cidade tem em 6 anos, conhecimento cristão, eu estou vendo aqui do meu lado, do meu lado esquerdo, muitos jovens aqui, jovens, leiam sobre David Brainerd, leiam esse jovem missionário do século XVIII, leiam um jovem que perdeu a mãe cedo, que perdeu o pai cedo, que sentia, segundo ele diz assim, uma angústia no peito, ele chamava isso de melancolia, e esse jovem, um jovem de 27 anos, ele foi para as florestas dos Estados Unidos pregar para os índios, índios que podiam matá-lo e comê-lo, eram canibais, os chamados assim, selvículas, da Nova Inglaterra, as mais do Rio Delaware, sozinho, ele dizia assim, ele dizia assim, eu estou sozinho, se não for sua misericórdia Deus, eu não consigo nem respirar aqui, ele tinha depressão, ele tinha um intérprete que, muitas vezes ele ia pregar, e o intérprete estava embriagado, só tinha ele de cristão, os índios para os quais ele pregava, tinham raiva dos brancos, porque os brancos iam para lá escravizar eles, eles tinham todos os obstáculos, possíveis para fazer um trabalho daquele, além da depressão, da melancolia, que ele dizia, essa melancolia profunda, todavia, onde ele encontrava refúgio, você acredita que ele tinha uma bolsa de remédio, não tinha, na sua bagagem, você acredita que ele tinha amigos, para conversar e distraí-lo, não tinha, você acredita que ele tinha diversão, você acredita que ele tinha lazer, no meio de uma floresta de pântano, de mosquitos, de animais selvagens, de frio, de escassez de tudo, não, mas eu vou dizer para você, ele não tinha nada dessas coisas, mas ele tinha um Deus, que responde a sua oração, e ele, era tuberculoso, e aos 29 anos, ele morre, morreu, uma vida muito curta, essa palavra, me faz pensar, porque o que importa, não é o tanto que vivemos, mas é como nós vivemos, se sacrificou, pelo evangelho, David Brennan, não é o tanto que vivemos, Obrigado.